Olha, essa tarde foi de muita animação para pacientes assistidos pela Avosos e os voluntários. A instituição realizou festa carnavalesca. Dona Helena dá um show de disposição e animação no bloquinho da Avosos. Ela já participa da associação há 35 anos e está presente em todas as festas. Sinto importantíssima, não tem, não tem dinheiro que pague os momentos que eu passo aqui me doando para minhas crianças. Meu plantão é na terça, eu já vim aqui, vem dia 20. Eu me sinto, diga aí, é um sentimento puro, perfeito, maravilhoso, sabe? Seja no Natal, São João ou Carnaval, a animação é a mesma e toda data comemorativa é celebrada por aqui. Momentos como esse de alegria, de brincadeira, de descontração, são importantes para a criança se sentir viva, se sentir criança, se sentir capaz de brincar, de interagir, de fazer amizades, de interagir com os voluntários. Então, a Avosos, na sua programação anual, sempre se preocupa em trazer momentos que a criança possa ser criança. Brincar, usar uma fantasia, passear, fazer atividades pedagógicas, recreativas. Hoje, cerca de 400 pessoas são assistidas pela Avosos. Elas recebem muito mais do que atendimento médico. A gente oferece toda a complementação do tratamento, ou seja, a hospedagem, transporte, medicação complementar, suplemento alimentar, as passagens que eles vão para casa e voltam, a hospedagem e cestas de alimentação. Então, isso para a gente é o básico. Mas, para agregar tudo isso, nós temos uma equipe multiprofissional, nós temos 150 voluntários, e tudo isso para levar um conforto e seguir à risca a marca da Avosos, que é o Amor Cura. A Maria Júlia, aos 7 anos, enfrenta o tratamento contra a leucemia. Problema que, por alguns instantes, pode ser esquecido por ela e por sua mãe. Uma terapia de alegria, onde você só se diverte, onde você só se anima, onde você não se for, aprende a ser criança de novo. Essa constenação de Luiz Leão, como é que é? Cadê a mãozinha lá? Vamos lá. Fiquei Pinel. Eu, 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 eu.